40% dos municípios ainda não aderiram ao programa de passe livre. Metroplan lança sistema digital para facilitar o acesso ao cadastro. Bombeiros ainda combateram focos de incêndio em prédios da Zona Norte hoje pela manhã. Cabinete Digital do Governo do Estado debate Copa do Mundo. Boa tarde. Um seminário realizado hoje na capital teve como objetivo facilitar com o sistema online o cadastro dos municípios gaúchos no programa Passe Livre. O prazo de adesão para garantir um transporte mais acessível para os estudantes foi estendido até o dia 7 de março. Representantes de municípios de diferentes regiões do estado vieram para a capital tirar dúvidas sobre a adesão ao benefício. Eles também tiveram acesso ao novo sistema operacional, que pretende facilitar o cadastro das prefeituras. Aproximadamente 60% das cidades gaúchas ainda não fazem parte do programa. No interior do estado os alunos têm muita dificuldade no seu deslocamento até o local de estudo. E esse programa vem justamente para suprir essa lacuna. Giruá, localizada na região das Missões, no noroeste do estado, já está cadastrada no Passe Livre desde o lançamento, em dezembro. E veio ao encontro testar o novo sistema. Temos 77 estudantes cadastrados no programa Passe Livre. Temos agora até o dia 7 de março para enviarmos as novas fichas feitas durante este período. E acreditamos que, de forma online, ficará bem mais fácil e de maior controle por parte da prefeitura. Tem duas situações. A primeira, a grande Porto Alegre e os aglomerados, Osório, Caxias e Pelotas, que são os ônibus concessionários. Esses aí, é normal, está tranquilo, não tem problema nenhum. Então, neste caso aqui, eles fazem uma contratação terceirizada de um ônibus para levar os alunos. Então, nós estamos orientando a fazer essas inscrições e o controle delas, porque isso aí depois o tribunal vem fiscalizar. Na noite de ontem, um incêndio atingiu uma fábrica têxtil na rua Frederico Mendes, 1456, na zona norte da capital, perto do DC Shopping, que foi evacuado. As chamas alcançaram uma loja que vende produtos de decoração. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam para controlar o fogo. Ele parecia contido, mas voltou em focos no fundo do prédio. Como uma empresa de ônibus está situada perto da indústria, havia riscos das chamas chegarem a um dos quatro tanques que armazenam combustível no local. As chuvas ajudaram a reduzir a intensidade delas e alguns civis auxiliaram os especialistas do combate a incêndios. No entanto, hoje pela manhã, focos ainda precisavam ser develados. Ninguém se feriu. Peritos vão apurar a causa do fato. E para combater o incêndio na fábrica e na loja, os bombeiros acabaram utilizando sete das oito viaturas da capital, tendo ainda que contar com reforços de unidades dos municípios de Charqueadas, Canoas e Eldorado do Sul. A ampliação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre depende da aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores. O projeto deverá ser votado em regime de urgência nos próximos dias. A Prefeitura avaliou o projeto e pediu adequações para preservar a fachada do prédio. A obra, no valor de R$ 400 milhões, deverá aumentar em 70% a estrutura física do hospital. O projeto de ampliação do Hospital de Clínicas vai aumentar a emergência de 1.700 metros quadrados para 5.000 metros quadrados. O bloco cirúrgico do ambulatório passará de 28 salas para 41 e o CTI da instituição, que hoje possui 54 leitos, vai dobrar de tamanho. Segundo o engenheiro responsável, a obra já poderia ter começado há três meses. A obra poderia ter iniciado desde novembro de 2013. Face a esse impasse, então, se protelou em essas reuniões. Nós apresentamos esse projeto há três semanas atrás no Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Haja visto que o EPAC encaminhou ao Conselho para deliberar, nós fizemos a apresentação do projeto. E, a partir daí, então, houve que o projeto da forma como está interferiria, então, na paisagem urbana e do patrimônio histórico com relação ao prédio principal do hospital. Conforme a coordenadora do licenciamento e regularização fundiária de Porto Alegre, se o projeto for executado como está, duas leis municipais serão descumpridas. O impasse, ele decorreu da questão da preservação daquele hospital antigo que nós temos lá, que é um exemplar do modernismo. E o segundo impasse é com relação ao número de vagas de estacionamento que o empreendimento cria, que são inferiores àquelas previstas no plano diretor. Qual foi a solução que a prefeitura achou a mais adequada? Enviar um projeto de lei à Câmara de Vereadores, em que há uma autorização para a construção deste bem, descumprindo essas duas leis, mas através de uma terceira lei, que lhe dá, então, segurança jurídica para que não sofra uma ação judicial de uma ONG do Ministério Público, e também, digamos assim, termina com a discussão. O presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Porto Alegre disse que após conhecer o projeto, os seis integrantes da comissão foram unânimes quanto à necessidade de priorizar a tramitação do processo. Os próximos passos são a priorização desse projeto em reunião de mesa e liderança, para que se possa deliberá-lo em reunião conjunta das comissões, e a partir daí ele ser reportado, no segundo momento, a ordem do dia para ser votado. Nossa esperança é que em duas, no máximo três semanas, a Câmara possa, mais uma vez, cumprir o seu papel. Subiu para 18 o número de casos de dengue confirmados no Rio Grande do Sul. As cidades registradas são Porto Alegre, Gravataí, Estância Velha, Erechim e Ubiretama. Em Ubiretama, na região das missões, já são 11 casos de dengue autóctone. Veja depois do intervalo. O abacaxi plantado em terra de areia é o mais doce do país. E veja também. Gabinete Digital do Governo do Estado debate a Copa do Mundo.